Está no ar a central do telespectador do Hoje Sábado e a gente começa com a Evelyn Ribas. Olha a Evelyn aí, ela é de Sagres, pessoal. Ela assiste o nosso programa toda semana e quer que hoje, sábado, visite a cidade de Sagres. Logo, logo estaremos aí. Muito obrigado pela sua audiência, um beijão pra você, viu, Evelyn? Tem também o Alex Nascimento da Silva. Olha o Alex aí, pessoal. O Alex, ele disse que ele se reúne com toda a família. Olha aí a foto da família dele pra assistir hoje, sábado, com a família reunida, no sábado à tarde. É isso aí, Alex. Muito obrigado pela sua audiência, o Alex, que é de Arassatuba. Agora tem também o Vavá Dantas. Olha o Vavá aí, gente. O Vavá quer um talk show de rua na cidade dele, que é Presidente Epitácio. Ô, Vavá, logo, logo estaremos aí em Presidente Epitácio, mas fica de olho na nossa fanpage. O endereço tá aí na tela, que a gente avisa antes pela fanpage pra você se preparar. Obrigado pela audiência aí em Presidente Epitácio. E, pessoal, a semana que vem não tem hoje sábado. Isso porque toda a programação do SBT vai estar voltada para o Teleton 2016. Então já faça a sua doação para o Teleton 2016, porque hoje sábado volta no dia 12 de novembro. Eu vou esperar você com a edição 100 do Hoje Sábado, um programa super especial que vai estar esperando a sua audiência. Obrigado pelo seu carinho e uma ótima semana pra você.